Bate! Obrigado. Não deixa isso, não quer uma postura não, Júlia, com postura. Muito bem esticado, muito bem esticado. Muito bem esticado! Vamos! A hora que der levanta! A hora que der levanta! Vamos lá, gente da terra, perfeito, agora vai, agora vai Prima, 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 ae, ae, perfeito, perfeito Cabeça no Castela, Júlia, cabeça no Castela, ae, ae Ae, cabeça no Castela, Júlia, cabeça no Castela, ae Termina o Mundial aí agora, termina o Mundial, ae Vem que vai passar, vem que vai passar, vem que vai passar, pressão, Júlia Pressão, 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 Júlia, pressão Não solte esse Castela, não solte o Castela, isso é Não solte a mão dela, não solte a mão dela, ae Vesca o governo esquerdo, tenta tirar o calcanhar, o calcanhar Vesca a pula pro grande, ae, ae Abra o garne pros chão, bota o gancho, abre o garne Bota o gancho, bota o gancho, bota o ganso direita, aí, aí, vai pula, vai, empurra R and real, Júlia, fomei de novo, fomei de novo, vai Bora, bola, bola, bora, ae, ae, esgrima com a mão esquerda, não ceste esgrima Não perde a esgrima Não perde a posição Não perde a posição Não perde a esgrima Ombro na cara dela, levanta a unha com o ombro na cara dela Não quer quadril, não quer quadril Não quer quadril Sobe ele, sobe Calma, calma, quadril Desgrima, desgrima, porra Desgrima, desgrima Desgrima, desgrima, desgrima Vai se arrumando, vai se ajeitando, Júlia Vai se arrumando, Júlia Vai se arrumando, Júlia Pode comprar no quadril dela Pode comprar no quadril dela Vai, vai Vai ajustando, vai ajustando Aê! 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 Encaixa, Júlio, encaixa! Boa! Boa! Perfeito! Aê! Aê! Vamos, Júlio, vamos! Aê! Aê! Pegou, Júlio, pegou! Aê! Opa, opa! Bora, vambora, não vamos perder tempo não! Bora! Vamos lutar! Ajeita! Empurra ela, empurra ela com a perna esquerda! Empurra ela! Aê! Aê! Empurra ela! Vai embaixo dela, Júlio! Aê! Tchau! Aê! 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 Segura a mão dela, segura a mão. Volta, Camilio, volta, volta. Dois para dentro, lá para dentro. Lá para dentro. Em frente, no pescoço. Em frente, no pescoço. Mais um minuto, senhor. E agora vai dar? Vai dar? Vai dar? Bora! Bora, Júlia! Bora! Bora, Júlia! Vê-se todo o vento pra estar entrando! Um e meio, Júlia! Um e meio, Júlia! O que é que foi? Sem dúvida! Um e meio, Júlia! Um e meio, Júlia! Um e meio, Júlia! Aplausos Aplausos Aplausos